Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma dica bem legal aí pra quem tá com essa situação no ferro de passar como o meu aqui gente então o ferro a vapor né, sempre com o tempo ele vai ficando assim antigamente era aqueles ferro em alumínio né, que a gente tinha esse problema mas esses daqui também acontecem a mesma coisa você gruda uma roupa, as vezes uma estampa de uma camiseta e acaba ficando assim ó não sai fácil gente e hoje eu vim trazer uma dica pra vocês super legal de como tirar essas manchas do seu ferro de passar então se você quer saber como limpar o seu ferro de passar e tirar toda essa sujeira continue comigo aqui assistindo o vídeo como vocês estão vendo aqui, eu já separei aqui essa toalhinha é aquelas toalhinhas descartadas né, que você pode utilizar na limpeza da casa uma vela uma lã de aço e vinagre de álcool esses são os produtos que a gente vai utilizar aí pra limpar o nosso ferro então gente, aí com um paninho assim né eu vou umedecer com o vinagre branco coloco assim ou pode ser um pano, um papel toalha vai de acordo com o que você tem na sua casa e aí com o ferro desligado e frio eu vou molhar aqui toda essa parte aonde tá escura umedecendo com o vinagre depois que você umedeceu bem toda essa mancha aqui com o vinagre de álcool agora né, espera uns 5 minutinhos pra ele começar a amolecer essa sujeira eu vou colocar aqui um pano na minha tábua porque dessa forma gente, você vai evitar de manchar a sua tábua de passar então pode ser um paninho velho aí que você usa na limpeza ou que você não utilize mais porque se você fazer isso em cima da tábua de passar pode manchar, estragar a sua tábua tá? então depois de eu ter colocado o pano eu vou colocar aqui a lã de aço em cima dessa forma e eu já deixei aqui o meu ferro ligado eu liguei aqui o meu ferro de passar no mínimo aqui pra ele ficar morno não pode ficar muito quente o ferro de passar depois que ele já começou a esquentar eu vou pegar a vela vou fazer assim dessa forma vou passar a vela ó tá vendo que ela já tá derretendo então ela tem que derreter mesmo por toda a parte onde tá a mancha aqui faz assim pra não derramar, né? pronto depois que encharcou bem com a vela eu venho agora na nossa lã de aço e vou esfregar o ferro de passar não precisa fazer força é só você ir passando como se estivesse passando roupa mesmo e aí você vem passa mais um pouquinho da vela na mancha até deixar úmido e vai novamente esfregando passa novamente a vela assim e esfrega novamente ó já tá começando a soltar a sujeira tá vendo? então você vai passando a vela esfrega mais vou passar mais um pouquinho passar mais um pouquinho a vela vai ficando assim, ó e o bom é que você pode utilizar depois a vela, né? não vai estragar a sua vela e aí agora eu viro a lã de aço pro lado que a gente não utilizou e olha como já limpou, gente já tá soltando quase toda a sujeira esse meu ferro ele é bem antigo mesmo eu aprendi essa dica com a minha avó ela tinha aquele ferro pretinho, não sei se vocês lembram, né? que ele era todo de alumínio embaixo e ela fazia isso pra tirar as manchas do ferro tá? então eu vou fazer aqui no meu até sair toda essa mancha depois que ele esfriar aí eu vou passar o bombril só por dentro dessas partes pequenas pra tirar as manchas também aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês gente, eu já terminei de limpar é por isso que eu falei pra vocês que é legal colocar um pano embaixo da tábua porque fica essa marca da lã de aço, né? mas depois se lavar o pano sai, tá? não tem problema e eu agora vou mostrar pra vocês o ferro como ficou, gente olha isso não saiu assim 100%, né? mas deu uma boa limpada lógico que ele é um ferro bem antigo já tem bastante tempo que eu uso, né? e ele sempre suja, assim eu tenho que ficar fazendo essa limpeza nele aqui dentro, nessa parte da água uma outra dica que eu dou pra vocês é colocar metade de água e metade de vinagre de álcool aí você deixa naquela parte do vapor onde ele solta toda aquela sujeira, ó auto limpeza tá vendo aqui o meu tem, ó auto limpeza e aí eu coloco metade de água metade de vinagre e coloco na auto limpeza ele vai tirar toda a sujeira interna do ferro, né? que acumula com o tempo aquela sujeirinha que pode tupir aí o seu ferro ou prejudicar a parte do vapor dele tá bom? então ficou assim, gente meu ferro ficou bem limpinho eu também gosto de limpar nessa parte aqui, ó dos ladinhos eu passo um pano sempre, né? porque acumula sujeira também e ele tá assim, ó ainda dá pra aguentar um pouquinho e ele ficou assim tirou toda aquela mancha preta é legal porque não fica grudando na sua roupa, né? se você tirar aquela mancha marrom porque se você deixar acumular muito vai ter uma hora que vai soltando nas roupas por isso que tem que fazer essa limpeza aí às vezes a cada passada de roupa é legal você limpar outra dúvida que possa surgir, né? esse meu ferro, ó se vocês estão vendo, ele é Ceramic Plus ou seja, essa parte aqui dele já tá frio, tá gente? já desliguei essa parte aqui dele é de cerâmica, ó e ele tá bem desgastado com o tempo mas eu sempre limpei ele assim e eu também tinha outro ferro que ele... essa parte era revestida eu passava o bombril e não soltava só tira mesmo a sujeira, tá? lógico que não pode ficar forçando muito, né? é só pra tirar a sujeirinha e pronto pra limpar não é pra ficar dando brilho eu espero que vocês tenham gostado aí da dica eu espero que vocês tenham curtido se você gostou, deixa aí o seu like e aproveita e se inscreva aqui no canal super beijo pra vocês tchau, tchau e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau